Ah, pessoal, já ia me esquecendo, tem uma outra dica para vocês aqui dentro. Você tem os gatilhos, inclusive já vem um por padrão feito, tá? Presta atenção nesse, vou clicar nele só para você ver. A pessoa entrou e ela não falou nada por 30 segundos, não te chamou, já aparece lá uma mensagenzinha, tá? Esse é um gatilhozinho, gatilhozinho para atrair ela a conversar com você. Aí você edita isso aqui, nome, a mensagem de boas-vindas. Ah, nome do agente, você coloca aqui, pesatas, ou o nome da pessoa que está atendendo mesmo. E aqui está vindo em português, não é? Está vindo em inglês, você coloca em português. Olá, qualquer dúvida que tiver, entre em contato conosco, estamos online. Algo do tipo, tranquilo? Aí você salva aqui, porque essa já vem como padrão em inglês. Você pode criar outros gatilhos, tá? A pessoa está com tanto tempo na página, você mostra uma mensagem, enfim, oferece algum cupom, tranquilo? Então, para finalizar, a gente vai aqui no nosso aplicativo. Vou dar o deploy, a gente fez isso no módulo 1, vamos treinar de novo. Aqui está na nossa versão de desenvolvimento. Você vem, clica aqui e vem em deployment and version control. Salva isso aqui, dá o deploy e dá um determinado nome, tipo 1 ou a data, enfim, o que te referenciar. Então, você está salvando, né? E agora você pode passar isso aqui para a versão ao vivo, a versão real. Aí eu vou dar um preview. Aqui você tem a versão que você pode mandar para os seus amigos e tudo mais. Dá um control C nesse link. Você pode vir aqui, uma janela anônima e enviar. Esse é o seu aplicativo que foi criado. Lembre-se que a gente ainda não mudou domínio, nem nada, não é? Isso é mais para frente, mas eu vou te ensinar, não precisa preocupar, não. Aqui está prontinho, tranquilo? Então, aprendam qual que é essa diferença, tá? A versão de teste, a versão de desenvolvimento e a sua versão real, digamos assim, não é? Preste atenção só no detalhe. Se eu pesquisar alguma coisa aqui, não vai aparecer nada, porque são dois bancos de dados distintos. Um para desenvolvimento e um para o real. Você teria que cadastrar de novo, pessoal.